A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para as pessoas que pretendem prestar o vestibular, ingressar em uma faculdade. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. O cursinho Adapte aqui da UFMS ainda está com vagas disponíveis para você que quer participar. Lembrando que é um cursinho gratuito para os alunos que tem interesse. Então hoje eu vou estar conversando com a coordenadora do projeto, a Kaeli, e ela vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre como funciona e como faz pra você se inscrever. Então Kaeli, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e eu queria saber como que funciona esse cursinho aqui na UFMS. Ele funciona nas terças e quintas das 5h30 até 9h10 da noite e nos sábados de 8h às 11h40, porém a cada 15 dias nós temos um aulão de 8h da manhã até as 17h. Então esse cursinho é bem intensivo, ele vai oferecer todas as matérias disponíveis para que o aluno se prepare para entrar nas universidades, seja pelo Enem ou pelo vestibular. E como eu disse, são os próprios alunos que dão as aulas aqui para esse cursinho. Como que funciona esse processo e de onde surgiu essa ideia do projeto? A ideia do projeto é antiga, a gente só copiou de outras universidades. Desde muitas décadas, as universidades promovem através de seus próprios universitários cursinhos pré-vestibulares. A gente resolveu implantar aqui em 2018, é o único campus fora de Campo Grande que oferece esse cursinho presencial. E assim, os alunos têm muita vontade de colaborar na contraparte social deles. Eles tiveram, muitas vezes entraram aqui em outros cursinhos populares. Então a maioria faz de uma forma voluntariada. Mas nós temos bolsos também para os universitários que dão aulas, só que são menos bolsos. A gente tem 25 professores e eles, na maioria, são voluntários. E quantas vagas ainda estão disponíveis? No momento, a gente tem cerca de 100 vagas. Então se você quer que seu filho, sua filha ou você, já um adulto, tenha essa oportunidade de fazer um cursinho bom, de qualidade, gratuito, corre e se inscreve logo, porque a gente tem até os últimos dias de abril para homologar todas as inscrições e aproximadamente 100 vagas para a cidade de Três Lagos. Eu não acho muito, mas é o que a gente pode oferecer até o momento. E os alunos que têm interesse em fazer o cursinho, eles precisam dar algum investimento? Nós temos uma taxa única de R$ 120,00 que serve para o ano todo. Então, ao ano todo, que o cursinho vai até o final de novembro ou a primeira semana de dezembro, a gente ainda não definiu, você só vai pagar uma taxa única de R$ 120,00. Então, isso aí é praticamente uma bagatela, a gente fala. E para quem se interessou, como que faz a inscrição? Como que é esse processo seletivo? Você pode se inscrever pelo link anterior, que vocês até fizeram a primeira reportagem. O link ainda está valendo, mas agora, essas novas inscrições, nós preferimos que o aluno se inscreva pelo e-mail institucional meu, que sua coordenadora, kl.virginha.ufms.br K-A-E-L-L-Y.virginha Certinho, Kelly. Muito obrigada. Então, por estar novamente aqui falando para a gente sobre esse cursinho. Então, é isso. Se você tem interesse, ainda dá tempo de se inscrever. São algumas vagas disponíveis. É só mandar pelo e-mail ou então acessar o link anterior e fazer a sua inscrição no cursinho da UFMS. Eu volto ao estúdio. Então, vamos lá.